Na torneira não tem água, mas a conta chega todo mês com um valor absurdo. O preço de mil litros de água aqui, de um metro cúbico, custa 1,77. Ele mandou a conta, bota uma quantidade de água de 30 mil, se entrar 30 mil, se vai para o hidrâmetro, vem 300 reais de água. Em alguns bairros da cidade a tubulação existe, mas água não. É o caso do seu Antônio, o aposentado mora no bairro Âncora e enfrenta este problema há 11 anos. Tem 4 anos de tubulação de água aí e água nada, só tem cano. No quintal, 3 cisternas que são abastecidas por caminhão-pipa, um prejuízo mensal de mais de 500 reais. A gente assiste aqui, de 10 em 10 dias, é 20 mil litros de água. É um gasto bem bom, né? Fica caro para a gente, traz uma dificuldade grande, mas a gente tem que fazer essa força para ter água, porque sem água nós não podemos ficar. Segundo a CEDAI, recentemente foi gasto cerca de 10 milhões em obras e espera-se resolver estes problemas em bairros como Costa Azul, Âncora e Cidade Praiana até dezembro deste ano. Falta um trechinho de duplicação da doutora para ser concluído e nós vamos, a partir dessa conclusão, usar dois reservatórios que têm capacidade de 2 milhões e meio de litros.